Te vejo na Manurama Moro yaje Da dukeye Kumanwa Nanijaro Mubihe Kumanwa 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 Manurama Moro yaje Da dukeye Kumanwa 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 Mubihe Mubihe M Vis brст Kumanwa obligation Amém. Eu quero te dizer Eu quero te dizer Eu quero te dizer Eu quero me dizer O Edo seu E o Deus O Senga Qual O Senga Qual O Kukuro O Kukuro A Nara A Nura A Nura A Nura Amém Amo 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 Um, nome de Samal Kukô Kukô, chamous-va Naum, idê Tve que a gente vai lá, esse negócio Um, 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 um Um, 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 um Um, 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 um Cucu tanga Cucu tanga Na bubaba Cucu tanga Um bomere Cucu tanga Cucu tanga Cucu tanga Na ubibaba Aleluia 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 Kumbana, Yare, Mãe, Surumi Kumbana, Yare, Mãe, Surumi Sembera, Sembera Quiria, Teco, Emi, Teco Icurida, Nihunikira Icurida, Nihunikira Imanida, Nihunikira Ihor, Iripa, Soni, Si Imanida, Nihunikira Ihor, Iripa, Soni, Si Imanida, Nihunikira Imanida, Nihunikira Imanida, Nihunikira Imanida, Nihunikira Kumbana, Yare, Mãe, Surumi 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 Amém Aleluia, Deus Aham Isaac, curi Tu já mori de casa Isaac, curi Isaac, curi da magia, não E eu Pra que namor Livrar-se Aleluia 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 Suhunizamu genzo ao kwekere Mua zengu vumezegute A kukiru kunu yunva mezeu materani A kukiru kuna mezeu mua zengu vumezegute Wana sifiu e sa Dawidi Dawidi adiaganeze A kukira A kukiru kuxangui muse, haramaterani Harijichani Akanezer Akanezer A kukiru kua trajira monsu Mua zengu vumezegute Mua zengu vumezegute monsu Viri-si, já não vi-si, chamou de mana Vaz ikawo, namagufka, yari unge, nayo A kumufi, joshambo, a kawandu musima Ijoshambo, Ijoshasu, yungana, waya hiro Awa musima, Ijoshambo, Ijoshambo Ijoshasu, yungana, waya hiro Hallelujah Goose a musica 99% Ijoshambo, Nye ma Kunala Amen A kumufi, Moose a musica Lala, 1, 2, 1, 1, 2 Você não sabe quem está mutedas Eles não screamem Falar lá vocêами influence Você é o melоссicador Você está vendo Você está n retire Você está nireu Então vamos sempre Vamos para nós Chama, chama, chama BBC, quero visi, chambou Que mana, mas itabohou Namakuskara, quer yuge, naio Aku vindo chambou, acabo duro simar Ijo shambou, ijo jasu yunganda, waya hilo Aku musima Ijo shambou, ijo jasu yunganda, waya hilo Ijo shambou, ijo jasu yunganda, waya hilo Ijo shambou, ijo jasu yunganda, waya hilo Ijo jasu yunganda, waya hilo Ijo j проблем, ijo jesus yunganda, waya hilo Ijo jesus yunganda, wieder jasu yunganda, waya hilo Ampari, urira, urira pra onde E como a minha, como é tesou Ampari, urira, urira Tumira, 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 Tumira Tumira, Tumira, Tumira Tumira, Tumira Tumira, Tumira, Tumira Amém. 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 Uvudugawe nikokangizu hongiwe Uvudugawe nikokangizu ye manawe Tangu ye kunawe Ungiruga nanu uge do Nungu uge tenete Na chonari kwe shawaza Nagu fite Na chonari kwe marina Nagu fite Na namgeni nge narigute Nagu fite Nungu uge senone Miwawabike sha Akazu fite none Nimane kaguhaye Uruzaharu ufite none Nihayaru kuhaye Unzimuri mandane Nihayaru kuhaye Nguanere sinesa Inesa Inesa Nungu uge Anyeres sinesa Imesa Hy ames Magu mayer es sinesa Inampane Forh i Acontece aqui? Acontece aqui? Acontece aqui? Scontece aqui? O que você bairam? Onde é? Inésa! Fiz os ambos! Onde é? Inésa! Faça tu, que neguele, que neguele! Que neguele, que neguele! Isso é! Acerto! 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 Um! Eh! Wainé! Wainé! Inésa! 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 Wainé! Inésa! E a mãe ér! Wainé! Inésa! Inés! Inésa! Amém não sei o que eu estou aqui não sei o que eu tenho aqui que eu estou aqui quando eu tenho aqui eu não sei não porque a gente vai me dar isso eu não sei em direção vamos lá papá vamos lá então isso vai ser aqui vai Upe Nibwana, utukufu na mucu 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 Amina, Amina... Amina, Here podo Amina, Com estou Indurado Sin Roma, Amina, Amina... Amina... Ay, oh Amina... Com estou Indurado Sin Roma, Amina. Horsch, galera , Amina... Amida, Amida, Amida Amida, Amida Amida, Amida O situação é nova Amida, Amida 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 Amida, Amida, Amida Vimuri Yesu, Vimuri Yesu Christa, Ubi Vamara Yedamu, Lupuri Wei. Vimuri Yesu, Vimuri Yesu, Vimuri Yesu, Vipus. Amém. Imanaya muhiduye Uchaha kukachu Utarigese kumegichaha Utarigese kumegichaha Imanaya muhiduye Uchaha kukachu Imanaya muhiduye 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 Manauê Assim, meu Cristo Tu precisas abrir de casa Assim, meu O ribaço, meu Henrique, né Cristo Arribaço 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 Assim, assim, bem esse O rei, o rei, o rei, o rei O rei, o rei, o rei 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 O rei O rei O rei O rei, 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 o rei 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 Unixom ae com você Unixom ae com você O que é isso? O que me chamou e é com você 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 Amém Aleluia Amém 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 Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. 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 Não há mais viagem, tudo bem, por isso eu gostar. Más nem tu te paga, mi naim te paga O meu irmão eu te paga, eu teu imenso Aleluia! Você está em fé, Senhor! Aleluia! Você está em fé, Senhor! Você está em fé, Senhor! Aleluia! Amém Aleluia! Não diga, não diga, não diga! A gente não diga, não diga! Só gostar da minha cara, vamos lá, não diga! Vamos, por favor! O meu amor, o meu amor, o meu amor 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 E o dono se viu as amarras O ato é ele 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 E não é só ter que ver Quando ele me deslizou Uwara honi lua emana 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 Amém. 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 e eED E aí E aí E aí Música Amém. 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 Oh, vamos é Terceira? Estir öğrenc calculated as precobertas Aleluia 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 Durabu Shima Durabu Shima Aleluia 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 Durabu Shima Durabu Shima Aleluia Aleluia O aleluia Durabu Shima Durabu Shima Aleluia Durabu Shima Aleluia, oh aleluia, turam-se, o arquece, aleluia, aleluia, oh aleluia, turam-se, aleluia, 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 turam-se, aleluia, aleluia, e o u e, 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 e o u E o 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 E o rei, e o rei, e o rei, e o rei, e o rei E o rei, e o rei, e o rei, e o rei, e o rei E o rei, e o rei, e o rei, e o rei E o rei, e o rei, e o rei, e o rei, e o rei E o rei, 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 e o rei Aleluia! 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 Se você for Mohania, Jesus, Deus te alcançasse. Aleluia! Deus te abençasse. Aleluia! Deus te abençasse. Deus te abençasse. Deus te abençasse. Oh, ahimbás Oh, ahimbás Ahimbás Aleluia Aleluia! 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 É isso aí, gente. Aleluia! Amém! 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 Tu nini, koma koma Tu lakume, nigu tinta Tu nini, koma koma Mi mure nude, uru kundo Tu e uje na tayaru kute Tu nini, koma koma Mi mure nude, uru kundo Tu e uje na tayaru kute Tu nini, koma koma Mi mure na tayaru kute Prataya do pute, pra tu dizer Tudo a vaga, divata Isso pra Deus, porém Tudo a vaga, tudo a vaga Prataya do pute, pra tu dizer Tudo a vaga, divata Isso pra Deus, porém Tudo a vaga, tudo a vaga Prataya do pute, pra tu dizer Tudo a vaga, divata Isso pra Deus, porém Tudo a vaga, na ataque Nunca me vale Tudo a vaga, tudo a vaga Tudo a vaga, na ataque Nunca me vale Tudo a vaga, tudo a vaga Tudo a vaga, tudo a vaga Tudo a vaga, tutti a vaga Amém. Amém. Vamos sentindo, sentindo vida por si só Amém, amém, amém 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 Aleluia! 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 Um pere a mim no assessing A mim no criticizing A mim no assessing Um pere a mim no assessing A mim no assessing Amém, amém, amém É tudo mesmo Amém. Tu iri bem Tu iri bem Tu iri bem Tu deseje Quanto rei o cu Quanto rei o cu E essa tua Preciosa Tu iri bem 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 E essa tua Tu iri bem 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 Amém. 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 Oh, oh. Raio Muxo-Rossi me diz rico em você E com vezes a satanita Você é Zaratis, bebê E a do raio Muxo-Rossi me diz rico em você E com vezes a satanita E com vezes a satanita Você é Zaratis, bebê E com vezes a satanita E com vezes o rio Muxo-Rossi me diz rico em você Hosana! 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 Numa Shiba Duka Hosana! 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 Amém. 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 Amém.